Olha gente, eu não imaginava que um lançamento faria eu ficar tão empolgado como foi esse primeiro episódio de La Plue. Esse primeiro episódio foi sensacional, eu amei muito e eu precisava vir aqui e recomendar pra vocês. E eu decidi que eu vou fazer sim review semanal, porque eu gostei muito desse primeiro episódio e ele precisa ser enaltecido. Então já senta aí, pega essa pipoca, pega o seu chá e vem comigo discutir um pouquinho sobre La Plue, esse boys love novíssimo que acabou de estrear e que vale muito a pena o seu stream. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. La Plue, não sei se é assim que fala o nome desse boys love, estreou aí pra gente nesse sábado. Ele teve o seu primeiro episódio lançado pra gente nas tardes aí do fim de semana e ele conta com 55 minutos esse primeiro episódio. Pelo que eu vi ali no TV Time, ele terá apenas 5 episódios, será bem curtinho. Eu decidi fazer review semanal, porque o primeiro episódio já me conquistou assim de cara. A abertura dele não é das melhores, pra falar a verdade, é uma abertura muito feia. E na hora que eu abri assim o boys love, já começou aquela abertura com aquela OST bem ruimzinha. Eu falei assim, mano, o que que é isso? O que que eu tô assistindo? Mas quando acaba a abertura, a gente entra no episódio, definitivamente ali na história, ele te conquista de cara. E eu amei bastante. La Plue vai contar a história do Sentai. O Sentai é o nosso protagonista. Todo mundo chama ele de Tai. Vou chamar ele de Tai também, porque meu nome, né? Meu charazinho aí, só que o dele é com I. Eu escrevo Tai com Y, mas enfim. O Sentai, ele é um cara que ele tem uma doença que se chama perda auditiva neurosensorial súbita. Quando tá chovendo, ele não consegue escutar nada. Ele perde a audição. E isso é algo muito prejudicial ali pra ele. Porque ele já enfatiza ali pra gente, nos primeiros minutos, que na Tailândia, no mundo onde a gente vive, não tem tanta acessibilidade pras pessoas que não têm audição. Pras pessoas que são surdas. E quando ele fica surdo ali na chuva, ele acaba não encontrando o auxílio que ele precisa. Porque ele acaba não escutando nada, né gente? Ele perde totalmente a audição. Ele não escuta nada. Nada, nada, nada. Então a gente vai acompanhando ali o Sentai. A gente vai vendo ele andando ali na chuva, vendo como ele vai seguindo ali a vida dele num dia de trabalho. E quando ele chega em casa, a gente vem com um flashback e a gente descobre um outro detalhe sobre essa doença dele. O Sentai, ele tava um dia comemorando o aniversário dele ali na casa dele, junto com os pais dele. E aí, do nada, o pai dele começa a falar assim, Olha, meu querido, eu e sua mãe vamos nos divorciar. E aí, obviamente, o Sentai, ele fica super, super triste. Ele começa a chorar, ele corre pro quarto dele. E aí, o irmão dele, que é o Sentian. Gente, todo mundo dessa família começa com o Sentai, o nome deles lá. E aí, o Sentia fica ali tentando meio que consolar ele. Só que ele não escuta o Sentia, porque começa a chover. Mas é nesse dia que algo acontece. Ele escuta uma voz durante a chuva. E aí, vem a parte sobrenatural aí da história. Quando tá chovendo, você pode escutar apenas uma voz. E essa voz, ela começa a aparecer ali pra vocês depois dos 20 anos. E ela é a sua alma gêmea. E a partir desse momento, o Sentian, ele começou a escutar a alma gêmea dele. Só que ele não sabe quem é a sua alma gêmea. E por ele ter sofrido esse trauma aí dos pais dele, ter divorciado depois de muito tempo. Ele não acredita mais no amor. Precisava de uma boa terapia, né, Thay? Mas não, ele tá ali vivendo a vida dele depois de dois anos. E ele continua escutando a voz dessa alma gêmea. Só que ele nunca responde, porque ele não quer entrar ali em um relacionamento. Eu também fiquei assim na minha cabeça. Cara, as pessoas que completam 20 anos, elas têm essa doença. Imagina se elas não escutam nenhuma voz. Imagina se as pessoas não têm alma gêmea. Nossa, daria uma depressão ali, né? Você não escutar nenhuma voz quando você tem essa doença. Então, a gente volta para o presente. A gente vai acompanhando ali a vida do Sentai. A gente descobre que ele trabalha em uma revista. Ele é colunista ali de uma revista. E aí, ele conversa muito com o irmão dele. Ele é muito próximo ali do Sentian. Ele tem uma amiga na empresa onde ele trabalha. Mas ele não gosta de trabalhar no escritório. Ele sempre vai para um café. Porque ele não quer criar conexões com as pessoas. Nossa, olha o que o divórcio ali dos pais dele fez com esse menino, gente. Ele não quer conhecer ninguém. Esse divórcio causou um trauma na vida desse menino pra caramba. Meu Deus do céu. E aí, um dia, o irmão dele chega lá na cafeteria. Ele chama o Tai pra ele ir numa livraria. Então, os dois, eles vão numa livraria. Eles começam a andar por aí procurando algumas coisas. Lá, eles encontram alguns amigos ali do Tian. A gente acha que eles são um pouco meio malvados ali. Porque eles têm umas caras de um bad boy. Mas, na verdade, não. Eles ficam lendo ali uns livros que são novels, sabe? Umas novels super fofinhas. Então, assim, eles não são tão valentões como a gente pensava que era. Mas o que é mais importante que acontece nessa livraria é que a gente conhece ali o que é pra ser o par romântico ali do Tian. Que é o Lan Phon. Lan Phon. Não sei como que fala o nome dele. Acho que é Lan Phon que chama o cara. E aí, o Tian, ele encontrou um livro ali que ele queria muito ler. Que é um livro de cinema, porque ele faz cinema na faculdade. E aí, ele pega esse livro, ele deixa numa prateleira. E ele fala que tá reservado ali, porque depois ele vai voltar e vai comprar esse livro. Só que quando ele sai pra procurar outros livros, o Lan Phon chega ali, ele pega esse livro. E ele fala, poxa, tá dando trelo aqui. Eu vou pegar e vou comprar, né? Só que aí, o Tian, ele chega ali. Ele começa a falar com o Lan Phon. Você pegou o meu livro? Você não sei o quê? Ele joga um monte de coisas. Um monte de inseguranças ali na cara do Lan Phon. Fala que ele não tem nenhum amigo. Que ele não é simpático. Gente, eu fiquei puto com o Tian nesse episódio. O Tian, pra mim, ele é um personagem insuportável. Achei que é um personagem super forçado. Achei a atuação também super forçada. Eu sei que é ali a escolha do diretor fazer um personagem desse tipo. Mas, gente, não deu. Não desceu. Não gostei desse personagem. Achei que ele foi muito infantilizado ali pra gente. E eu não gosto de personagens que são infantilizados. Antigamente, eu assistia as séries. Eu via personagens infantilizados. Eu até achava legalzinho ali. Mas, hoje em dia, gente, eu assisto isso. E eu vejo que o personagem é tão infantil, mas tão infantil. Que me dá ódio. Me dá raiva. E esse personagem, ele me deu muito ódio. Quem assistiu o meu react, que tá disponível apenas para os membros. Então, se você quiser assistir, seja membro aqui do canal. Porque você me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Ajuda a pagar as minhas contas. E recebe vários benefícios. Viu lá que eu não tava gostando muito desse personagem. Eu xinguei ele pra caramba no meu react. Então, o Tai, como ele é muito sensato, ele chega ali. Ele resolve o problema ali do Tim. Ele fala, cara, você deixou o livro aqui. Você não comprou. Então, ele vai pegar o livro. Sendo que ele poderia ter pedido o livro pela internet. Gente, ele mora em Bangkok. Bangkok, você pode pedir um livro que ele chegue no mesmo dia na sua casa. Não é possível. É uma das maiores cidades do mundo. Se você não conseguir pegar um livro pra ele chegar no mesmo dia na sua casa. Você ligar pra uma livraria e falar assim, olha, me entrega aqui via delivery. Eu pago. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Mas não. Ele queria aquele livro ali que tava na mão do cara. Gente, que menino insuportável. Mimadinho de merda. Não gostei dele. Então, nas conversas que o Tim, ele tava conversando ali com o Tai. O Tim aconselha o irmão dele a ele escutar essa voz. A ele começar a conversar com esse cara. Ele entrar ali no clima dele e falar assim, poxa, vamos conversar? Vamos ver o que pode acontecer? Ele se abrir para o amor. Ele se abrir pra nova oportunidade. E o Tai, ele fala, cara, eu não quero relacionamento. Eu não quero nada. Mas, quando ele chega na casa dele, começa a chover ali. Ele começa a escutar uma vozinha cantando. Porque, aparentemente, o cara que fala ali com ele é cantor. Ele tava compondo uma música. E é a OST oficial de La Plue. E, gente, essa música é maravilhosa. E aí, o Tai, ele resolve começar a conversar com esse cara, com essa voz. E não é que dá certo. Ele começa a conversar com a alma gêmea dele. Ele começa a se interessar ali pela alma gêmea dele. Pela voz dessa alma gêmea. Só que ele não sabe quem é essa alma gêmea. Mas, os dois começam ali a conversar. E, meio que, os dois começam a gostar um do outro. E, gente, isso é maravilhoso. O que eu achei mais interessante dessa doença. É que essa doença não é homofóbica, né? Porque, assim, geralmente, quando a gente vê algo, assim, do tipo, em algumas obras. Quando falam de alma gêmea, sempre a alma gêmea é alguém hétero. Nunca é alguém que é um casal homossexual. E aí, realmente, essa alma gêmea dele é um homem. Eu fiquei assim... Parabéns, não é homofóbico. Ele conseguiu um cara ali, uma alma gêmea dele é um cara. Infelizmente, durante esses reviews, eu vou ter que falar do Tian. Porque eu não gosto desse personagem. Mas o Tian, ele tá ali na faculdade, no outro dia. Ele tá ali conversando com o Long Phone. Conversando não, né? Ele chega botando pilha ali no Long Phone. Falando pra ele. Ai, você tá gostando do livro? Você tá lendo as análises? Porque você não sabe escrever uma análise, não sabe escrever uma crítica. Então, você precisa ficar lendo os livros pra você copiar. Gente, que menino chato! Que menino chato! Gente, não dá. Eu não gostei desse personagem. Que menino insuportável. E o Long Phone, ele tá assim, ó. Foda-se. Eu comprei o livro? O livro é meu. Se você não conseguiu comprar, problema seu. Gostei muito do Long Phone, porque o Long Phone só falou assim. E aí, tem uma mulherzinha lá. Um cara, não sei qual é o gênero da pessoa. Mas a pessoa chegou ali e falou. Olha, vocês dois. Se vocês quiserem brigar, vocês briguem lá fora. Porque todo mundo aqui pagou a mensalidade dessa faculdade. E ninguém quer ficar escutando as brigas de vocês, não. Se vocês quiserem brigar, vai incomodar as pessoas lá fora. Porque aqui, a gente pagou pra estar aqui da mesma forma que vocês pagaram. Então, se vocês quiserem brigar, vão brigar lá fora pra vocês não incomodarem ninguém. Maravilhoso. Amei muito. Lacrou. Quebrou o tabu ali. E foi perfeito. E aí, o Long Phone e o Tim, eles meio que se distanciam ali. E a gente já sabe que os dois vão acabar ficando juntos. Porque é o Enemy Two Lovers, né, gente? Mas, meu Deus do céu. Pra eu começar a gostar do Tian, esse menino, ele vai ter que, ó... Vai ter que evoluir muito. Porque eu não gostei desse personagem de jeito nenhum. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês durante esse review. É que o Tian, ele fala ali pro Tai. Que a mãe dele convidou eles pra eles irem jantar na casa dela. E, aparentemente, ela tem um anúncio pra fazer ali pra eles. E aí, eles ficam se questionando qual é esse anúncio. Porque ela nunca convidou eles ali pra comer junto com ela. Desde quando eles se separaram. Desde quando ela teve o divórcio ali com o pai deles. E, aparentemente, o Tai, ele não se dá muito bem ali com a mãe dele, não. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Quero saber. Acredito que talvez ela deva arrumar um novo namorado ali. Talvez deva ser isso. Mas vamos ver aí no próximo episódio. Não sei o que aconteceu, porque não mostrou nesse primeiro episódio pra gente, não. Enfim, felizmente, acabou aí as partes do Tia. Não preciso falar mais sobre esse personagem. Bora falar agora do personagem principal, que é o Tai. Que é maravilhoso, que é muito fofo. Gosto muito dele. O Tai, ele tá indo ali pro trabalho dele. Ele vai, ele trabalha pra caramba. Ele rala muito. E aí, quando ele tá saindo ali do trabalho. A amiga dele fica chamando ele ali pra ir embora com ela. Só que ele fala que ele vai embora de ônibus. Porque ele acha super divertido. Ele acha divertido andar de ônibus, porque não é no Brasil. Se ele fosse morar no Brasil pra andar de ônibus, ele ia odiar. Porque ele não sabe quantos ônibus do Brasil são lotados. Tem gente que anda em pé, tem que aguentar CC o dia inteiro. Ele não ia gostar disso, não. Mas não. Pra ele ali, ele acha que é super confortável andar de ônibus. E ele vai de ônibus porque ele acha que é mais inspirador ali pra ele. Ai, gente, romantizando, né? Mas enfim, não vamos criar esse problema aqui nessa série. E aí, então, a amiga dele decide que vai embora junto com ele. Quando eles estão indo embora, ele acaba vendo um gatinho ali na rua. Um gato de rua. E ele decide adotar esse gato. Só que a amiga dele ali é contra. Ela fala, ah, e se esse gato não for vacinado? Você não deveria pegar ele? Imagina se ele te morder? Olha pra esse gato. Você deveria comprar um gato se você quer ter tanto um gato. Mulher, em que mundo você tá? O tanto de gato que tem pra adoção. Você quer que ele compre um gato, minha querida? Olha que problema, viu? Essa mulher, ela não deu nenhum close certo até agora. Eu também achei ela insuportável, gente. Não gostei muito dela, não. Eu sei que ela é uma ótima amiga ali para o Tai. Ela quer que o Tai, ele experiencie coisas novas. Mas, gente, ela não para de falar. Essa mulher fala pra caramba. E enquanto ela fica conversando ali no ouvido do Tai, acaba chovendo. O Tai, ele acaba escutando a voz da alma gêmea dele. Ele fica pensando ali na voz do cara. E aí, quando ele chega, ele vai pra casa dele. Ele enxuga ali o gatinho, porque o gatinho tá todo molhado ali da chuva. Ele fica ali conversando com o gatinho. E aí, começa a chover. E quando tá chovendo, a voz da alma gêmea dele volta. Eles começam ali a conversar. E o cara da alma gêmea, ele fala que tem uma coisa pra confessar ali pro Tai. Só que quando ele vai confessar, a chuva para. E aí, ele não escuta o que o cara deveria falar ali pra ele. E ele fica curioso, porque ele queria saber o que a alma gêmea dele tinha a falar pra ele. Só que aí, no dia seguinte, o Tai, ele tá lá na cafeteria. Tá trabalhando, escrevendo um artigo. E tá rolando, tipo, uma promoção ali no café. Onde tem várias pessoas chegando ali, pegando café, indo embora. É uma promoção de algum cupom. Não sei o que aconteceu ali, não entendi muito bem. Mas ele tá trabalhando ali na cafeteria. E aí, chega um moço na porta. E esse moço já chama atenção ali do Tai, né? Já troca olhares ali com ele. Já se apaixonou à primeira vista. Então, esse cara, ele vem, senta ali na mesa do Tai. Porque é a única mesa que está vaga. E aí, o momento, o Tai, ele vai meio que se espreguiçar. Ele quase bate, assim, no copo de uma mulher. Ele puxa o braço dele, assim. Pra ele não derrubar a bebida ali da mulher. Pra ele não se queimar também, porque deveria estar quente. E aí, o Tai agradece o cara. O cara pergunta se ele tá bem. Então, os dois, eles começam ali a conversar. A gente descobre que esse cara, ele é um médico. Ele também meio que fica interessadinho ali no Tai. E aí, os dois, eles ficam ali trocando uma química muito legal. Uma conversa muito fofa. Eles acabam se interessando um pelo outro. E quando o boy, ele tá indo embora. O Tai fala, vou dar uma chance. Ele sai correndo atrás do cara. Porque ele se interessou por ele. Ele grita pelo nome do cara. Tá chovendo. E aí, quando ele escuta a voz dele. Ele fica surpreso. O Tai, ele pergunta o nome desse cara. E aí, ele diz que o nome dele é Pat. E nesse momento, o Tai também, ele descobre que esse cara é o cara que ele sempre tava procurando. Que é uma gêmea dele. Porque tava chovendo. E a única voz que ele escutou foi a desse cara falando o nome dele. Então, o episódio termina. E, gente, que episódio maravilhoso. Que história. Muito criativa. Gostei bastante da atuação dos atores. Eles arrasaram pra caramba nos diálogos. Olha, gente, eu amei a fotografia da série. A edição tá muito boa. Foi 55 minutos. Mas que passaram como se fosse 20 minutos. Foi muito rápido o episódio. Então, assim, olha. Parabéns, Tailândia. Você arrasou nesse Boys Love. Espero que não me decepcione. Porque eu já vim aqui. Já falei de vários primeiros episódios. Que depois, assim, durante os episódios que vai acontecendo. Eu começo a não gostar da série. Como foi o caso de Chains of Hearts, né? Que entrou nas piores do ano. Mas vamos ver como que vai ser La Plue. Vou fazer vídeo aqui pra vocês. A gente tem as prévias ali. Nas prévias, a gente vê que o Tai, ele vai contar ali pros amigos dele. Vai contar pro irmão dele, pra amiga. Que ele encontrou a alma gêmea. E ele quer saber como ele vai meio que flertar ali com a alma gêmea dele. E é muito legal isso. Porque em nenhum momento ali na série. A gente tem realmente o problema de eles serem um casal homossexual, né? Querendo ou não, eles são uma alma gêmea. Um cara encontra uma alma gêmea com outro cara. Eu fiquei assim. Uai, gente. Isso não é discutido. Eles só aceitam que a alma gêmea deles é um cara que eles gostam de homens. E não tem nem essa discussão aí pra gente. Então, é algo super natural. O problema da série é realmente ali o trauma do Tai. Em ele se relacionar com alguém. Por causa que os pais dele divorciaram. E ele ficou com essa coisa ali na cabeça dele. Precisava de uma boa terapia. Mas não fez. Então, a gente vai vendo ali como que vai sendo construído esse personagem pra gente. Eu realmente gostei. Me conquistou muito. Muito mesmo esse episódio. E eu quero muito saber o que vai acontecer nos próximos. Mas agora é com vocês. Eu quero saber o que vocês acharam desse primeiro episódio de La Plou. Comente aqui embaixo a sua opinião. Não sai desse vídeo de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações. Pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Estamos aí com a meta de bater 10 mil inscritos ainda esse ano aqui no YouTube. Então, por favor, se inscreva aqui no canal. Nem que seja por pena, gente. Se inscreva aí no canal. Me ajude a bater essa meta. E se inscrevendo aqui no canal também. Vocês ficam por dentro dos Boys Love aí do momento, tá, gente? Porque assim, eu falo sobre todos os Boys Love que estão lançando. Hoje, inclusive, que tá saindo esse vídeo. Tem live dos lançamentos de maio. Então, ó. 7h30. Temos encontro aqui pra falar sobre os lançamentos de maio. Espero vocês pra gente conversar sobre isso. E o outro pedido que eu tenho a fazer pra vocês é que, se vocês puderem, sejam membros aqui do canal. É só R$7,99. Façam como essas pessoas aqui do lado. Sendo membro, você me ajuda com uma pequena quantia. Como eu disse, R$7,99 é o preço de uma coxinha. E você me ajuda a pagar as minhas contas. Eu manter esse canal ativo. Então, por favor, gente. Seja membro aqui do canal. O valor dos membros é o meu salário aqui que eu recebo durante o mês. Então, por favor. A gente tem uma meta de bater 100 membros. Que aí eu vou conseguir receber pelo menos R$700 durante o mês. Então, por favor, gente. Seja membro aqui do canal. A gente precisa bater essa meta. A gente conseguiu bater aí 25 membros. Então, falta 75. Seja membro aí do canal. Me ajuda. Que eu vou te agradecer do fundo do meu coração. Se você chegou até aqui, comente. Hashtag eu gosto de chuva. Porque eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário. E vou saber que você chegou até aqui. E é isso. Já tomei muito tempo de vocês. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Um beijão. E até a próxima. Tchau. E até a próxima. E até a próxima. E aí